no portal da academia, não sei se é verdade, mas a gente já consultava elas nos primeiros nos anos 90, mas elas se espalham lá, vão nas mãos hoje em dia, não sei o que mais contar, mas acho que é o mesmo modelo, e provavelmente são filhos, foram mulheres daqueles primeiros médicos que vão trabalhar e vão estar só trocando o que é o que é. Eu queria saber se existia algum, além do muro que fazia essa circunscrição do espaço, se existia internamente alguma outra estrutura, alguma outra, não sei se é uma base, alguma bela ou qualquer outra edificação dentro daquela circunscrição ali do cemitério, e se existia alguma declaração, alguma carta, algum código de postura, qualquer coisa que contemplasse de alguma forma o cemitério de Pedros Novos como um equipamento, enfim, dentro desse sistema, sistema, eu vejo ele como uma ação programática dentro de um sistema muito maior. Então, se essa programação, ela estava de algum modo prevista, enfim, dentro dessa política. do cemitério, eu já fui ajudar no IPM, é só aquilo ali, de onde ele vai, de onde a onde. Não é só aquilo ali, é a quantidade de corpos, tem sido só ali, tem que ficar assim, né? Mas eu queria dizer, onde a onde vai, se vai ser escavado, se você tem que não, vai continuar fazendo, que é uma equipe, né, porque tem isso também, né, que é uma medida também. Quanto tempo levou o cemitério? Quanto tempo ele conseguiu? Sim. Meu nome é Antonio Vires, e depois eu vou falar com o professor. É a questão lá que tem aquele, você falou daquele espaço, mas ali tem aquele armazém do... Moinha. É, não. Do Rebouças. Se aquilo ali também, como ele acaba reciclificando o espaço, dando um novo olhar naquele espaço. E se aquilo foi intencional, aquela construção, ou se ela, enfim, é um link que tem lá, que é o André Reboso. E para o outro professor... Entre o seu banco, com o centro, com o centro, com o centro. É, em frente, o cais, o cais mesmo, porque ele aparece ali em um determinado momento, eu acredito que deve ter algum significado para aquele espaço. Enfim, eu fiquei pensando aqui, se eu termino essa informação. E o outro professor é a questão dessa medicina, que essa medicina também é meio historicamente construída, que tinha um espaço nessa disputa com os curandeiros de rua. E vi até como é, porque fala-se muito, um termo muito médico, muito acadêmico. Mas isso também é construído, isso também é adequado. Enfim, até como pode abordar esse espaço que era praticado com o centro africano. Até mesmo se eu mostrou algumas razões de bebê, tem um gênero, por aí vai. Com o que se dá essa disputa também, não sei se isso aparece no seu banco. Eu não sei, a gente já está avançando. Não sei se vocês conseguem responder de forma mais sucinta, porque ainda tem mais duas perguntas aqui, duas pessoas. Tá? Três. Tá bom. Tá, então. Continuando. Então, o que acontece? Eu acho que, começando pela Beatriz, eu acho muito interessante a musa Clio, ela hoje, ela está se relacionando mesmo com vários, vários, é. Ela é livre agora, né? Está vendo vários romances. E o romance dela com a arqueologia é importantíssimo. E, ali, a gente tem podido observar o casamento entre passado e futuro. Porque quando... E aí, eu acho que essa pergunta eu vou responder um pouco de toda... Dessa questão da construção, do espaço, porque é o que a arqueologia tem mostrado. É... A primeira questão ali, que a gente... Quando terminamos o livro e tal, a dissertação, e aí começou a chegar a gente, e aí começou a despertar... Interesse da arqueologia, não tem só o Reinaldo, E aí, o Reinaldo, também já foi a mach... Esqueci agora o nome da Lilian, né? Que ela fez também um trabalho ali sobre... Foi, inclusive, pela prefeitura por aqui. Foi a pioneira nessa área. A prefeitura do Rio de Janeiro foi a pioneira do trabalho que eles já tinham levantado. Ninguém descobriu. Aqui eles já tinham levantado essas fontes. E a Lilian, que é da prefeitura também, já tinha feito alguma coisa sobre isso. Mas com uma arqueologia mais técnica, né? Com dados técnicos sobre aquela região. Ela é a primeira. É a primeira pessoa que ele... É, Eliane. Eliane. Isso, que falecida, né? Ela foi a primeira que levantou essa bola ali, Sobre aquele que foi, que teve o primeiro contato com a Mercedes. Bom, a partir daí, a gente começou a trabalhar e levantar o que as fontes historiográficas diziam. As fontes diziam... O cemitério é pequeno. O quantidade de corpos... Aí eu peguei... Eu até falo um pouco, não falei isso. Eu peguei o que o Manolo já tinha feito. O Manolo já tinha feito sobre tráfico de entrada. Volumes de tráfico do tráfico entrando. E computei com o que o cemitério para ver a taxa de mortalidade que deu ali 5% de cada ano. Temos, levantamos o gráfico ali de cada ano. Em 1824, geralmente 5% menos 1828, que teve um grande número ali de mortos ali. Passou de 5%. Mas, geralmente, ali 5%. Ali, quando eu falo 5% da mortalidade, não é mortalidade total. Porque aí a gente teria que ver que lá em África, quando é embarcado, tem pessoas que morrem. A gente não sabe. Durante o período transcurso, tem pessoas que morrem, são lançadas ao mar. A gente não sabe. São a morte sem território. E a gente só sabe os que entram no Valon. Esses são 5%. Talvez, então, tenha sido mais. O livro dos mortos, chamado livro dos mortos, era um livro que vinha dentro do navio negreiro, cujo material está de posse do Arquivo Nacional. Só que ninguém sabe onde conta esse livro. Se alguém achar, chama-se livro dos mortos. Se você encontrar o livro dos mortos, você vai computar com aqueles que morreram no cemitério, somar os que morreram no cemitério, com os que morreram no mar, para você ter uma quantidade geral desse tráfego. Mas o Slade Trade, que é o banco de dados, ele também já faz isso e está na internet disponível. Só que dá um trabalho para você pegar livro ano a ano e navio, navio. E aí, começou a surgir esses arqueólogos e começavam a ver o Reinaldo vendo essa leva. E a primeira questão que foi colocada foi isso. Você está dizendo que o cemitério é pequeno, mas é impossível. Para 6 mil corpos em 4 anos, mais do que Santa Casa, que sepultou 2 mil, nesse espaço é difícil. Então, a primeira coisa que a arqueologia fez foi delimitar. E aí, a arqueologia, ele começou o seu trabalho lá, ainda no mestrado, ainda no doutorado, ele começou a fazer delimitação, que são cavar postos para verificar se é onde está o cemitério de fato. E aí, quando a gente vai no IPN, hoje você vê que assim, na sua entrada, tem o primeiro poço de sondagem. Naquele poço de sondagem, não foi encontrado nada. Ali nós temos arqueologia de contato. Ali você encontra ali artefatos ainda indígenas. Interessantíssimo. Ninguém está falando sobre isso, mas é interessantíssimo. Então, você já começa a perceber que o cemitério de Projetos Novos é realmente não essa parte. Na entrada não é ali, você não tem corpos. Você vê a fachada lateral, o corte lateral, a profundidade, você vê que não observa corpos ali, a não ser os artefatos que foram encontrados, mas já bem lá embaixo, quase 2 metros. Já do outro lado, onde está o memorial, e hoje vai ser inaugurado, você já encontra. Até a esquina. Então, ele conseguiu delimitar que realmente, até, não tem aquele, quem foi lá já sabe, aquele barzinho, né? Então, até o barzinho, todo aquele quarteirão ali, e atrás? Atrás tem um morro, bate logo no pé do morro também. Atrás é um morro. Se você passar pela rua assim, você vai ver que a rua atrás é mais alta do que afachar a base ali, a rua Pedro Hernandes. E aí, você vai ver que o cemitério era pequeno, ele é pequeno para a quantidade de corpos. Isso explica por que os corpos não eram sepultados. Não havia terra suficiente para o sepultamento desses corpos. Eles eram jogados. E aí, você vai ver que as corpos não eram jogadores, e você não tem que colocar por que o cemitério era pequeno. Aí, você vai ver que o cemitério era pequeno e o cemitério era pequeno e tentar um fulgão durmá-lo. E o cemitério era pequeno, não tem que ser pequeno, não tem que ser pequeno. o cemitério ele já conseguiu chegar à conclusão de como que esses corpos eram colocados como que ele era colocado através da baquita que foi reencontrado agora né e foi que foi achado como eu tenho que dizer que alguns dizem e então eu fiquei muito ao mesmo tempo temeroso no começo mas a gente foi muito feliz porque mostrou que a história já estava mostrando que as fontes já diziam e que não houve nenhum tipo de ossos queimados a fonte dizer os esquema arqueologia mostrou os queimados fragmentados a arqueologia mostrou os fragmentados havia questão agora para além assim se pensa na arqueologia para além ainda há muito para se descobrir ainda há uma riqueza se tremenda que a gente poderia verificar porque ali a gente tem como eu disse a gente pode verificar através desses dados arqueológicos que ainda tem falta não falta fazer mais pesquisas sobre isso porque agora nesse caso ele fez primeiro a delimitação e agora está na construção do espaço a geografia da morte saber como esses escravos realmente foram sepultados embora a gente saiba que aparentemente é o caos e nessa questão ainda a gente tem que verificar a alimentação dessas pessoas de que elas morreram é é quais tipos de por que os ossos estão todos fracionados a maioria deles estão fracionados fracionados mesmo e essa esse esse fracionamento não foi pela ação dos dos trabalhadores não foi pela ação dos trabalhadores ao quebrar o solo eles já estavam fracionados muitos deles já estavam fracionados outra questão interessante betrinho e alguns ossos estão assim por exemplo fêmeas é é juntos assim por formando grandes feixes assim parece que estão juntos alguns deles são que foram feitos feixes e depois foram quebrados por quê não pode dizer que uma parte é só se tem uma parte da fonte que diz que foi queimada sei lá sim sim quando você quer assim você pode estar fazendo quase como uma preparação uma parte que você queimou e uma parte que você não queimou é o que está lá pode ser também é você separa e se for falando do livro dos registros eu fiquei me lembrando da santa casa porque você diz que o livro conta uma firma nacional né eu entrei uma vez no depósito da santa casa assim é uma coisa enlouquecida assim da vontade de estar lá para sempre é tal mas a santa casa é muito confuso de você pesquisar né tanto que os livros dos cemitérios estão aqui uma parte se devolveram e tal pode ser que esse livro tem a maior chance de estar lá na santa casa do que no depósito nacional porque se a misericórdia fazia os sexuamentos ela pode ter guardado o não sei que eu chutando aí só com esses livros é que você não consegue se o número de crânios que você encontrou ali é menor do que o número de crânios que você tem registrado é que eu disse que tem que se levar à questão da queimação é uma questão sanitária por causa do mau cheiro Então, se queimava para evitar essa questão da potência ação. Mas só o mal cheiro? Não, a questão... Por causa das doenças? Também, eu ficava... Sim. Nós estamos tentando ver, mas é que quando você fala, dá a impressão que no primeiro momento houve encerramento, como o seu... acabou o limite, não tem mais, começaram a deixar a fazer a questão de separação dos forcos para queimam, e depois o enfeite, a impressão do emprega são várias etapas no mesmo lugar, que não é um método único sempre, e que quando vocês estão falando em... Assim, juntos, tanto mais ou menos, quando a gente está falando em discursos de africanos que tem doenças, etc e tal, de repente a queima não é simplesmente por uma questão do cheiro, mas de fazer exaurir as doenças, né? Então, quando você observa o posto de sondagem número 3, está na altura da rua, se você for lá e botar um nível assim, você vai ter que estar na mesma altura da rua, então é uma coisa tremenda. manutenção. Então, você pode colocar com o que é um lugarzinho ali, e do que é um lugarzinho que é uma coisa que é a empresa que tem reunião no mesmo lugar. E isso é uma coisa que é um lugarzinho. a gente não sabe o que a gente vai fazer poxa mas porque é seria essa questão sanitária seria uma questão cultural seria uma questão de espaço porque eu preciso de espaço algumas pessoas vão dizer que você vai depois é como é que eu vou ajeitar essa terra né junto com ossos e tal para poder caber mais corpos então senhor alguém me perguntou sobre não o seu que é importante que é uma rua que tem em um lugar mas como se fosse que é uma escrita de opa e de andra de ao futebol ele os sa�as em todas as um dos dias que se fosse uma olhadinha mas ele vai entender como se fosse uma olhadinha fiscal como ver se fosse uma olhadinha de retraso e como se fosse uma olhadinha daquela grande outra obra para mim é um olhar pra dizer que é uma hora e com um olhar pra mim Mas o material é folicina, na manhã de 3 centí 돼요, o que é bom para uma das vezes prestáVEito necessário. de peixe, ossos de cavalo, de cachorro, tudo que você imaginar, miçangas, contas, as contas que foram achadas nos cemitérios pretos novos, também, que é da falta dessa especificidade, alguém vai dizer, não, mas isso foi jogado depois, mas em 1824 eu encontrei no livro um escravo, um escravo de 6 mil foi sepultado com contas ao pescoço, e é interessante que esse escravizado não tem marca, todos eles têm marcas, vindo o escravo da barca desengano, com a marca no braço tal, o desenho da marca, vindo o escravo com a marca no peito, vindo o escravo do Congo com contas ao pescoço, não podemos, logicamente, dizer que as contas que estão lá são essas, mas a gente sabe o que aconteceu, de escravos serem sepultados com as suas contas, que escravos são esses, quem são esses escravos, por que eles não foram marcados, por que que lhe deram a oportunidade...